O Dodge Coronet foi lançado com os primeiros estilos de carroceria da divisão no pós-guerra. O único motor do Dodge era um motor de 6 cilindros em linha de cabeça chata de 230 polegadas cúbicas, 3.800 centímetros cúbicos, com um carburador Stromberg de cano único, produzindo 103 cavalos-vapor. O Dodge Coronet original era um carro de funcionamento suave e o motor de 6 cilindros podia impulsionar o carro a 145 km por hora. Houve um modelo de produção limitada, uma limusine de 4 portas e 8 passageiros, uma versão estendida do Dodge Coronet original. Uma das características mais notáveis do Coronet de primeira geração, foi a transmissão semiautomática de quatro marchas da Chrysler, acionada por fluido, que a divisão Dodge chamou de Giromatic. Depois de usar a embreagem e a mudança de marcha para selecionar o giro alto, as mudanças para cima e para baixo eram operadas pelo pedal do acelerador no chão. A embreagem não precisava ser pressionada durante a condução para e arranca, uma vez iniciada. Seu painel tinha instrumentos completos. Todos os veículos Dodge receberam uma atualização em 1950. Os modelos de 1950 podiam ser facilmente identificados pelo novo design da grade que apresentava três destacadas barras horizontais. As barras superior e inferior formavam um elegante formato oblongo. Dentro dessa grade oblonga havia uma barra central grossa com uma lanterna em cada extremidade e uma grande placa cromada no centro com o brasão do Dodge. O comprimento do sedã para oito passageiros era cerca de 5 metros e meio. O Dodge recebeu mais uma atualização em 1951, permanecendo praticamente inalterados por dois anos. A grade do modelo de 1951 tinha formato semelhante à grade de 1950, mas com a eliminação da espessa barra central vertical e a adição de seis aberturas de ventilação correndo horizontalmente entre as barras superior e central, um visual totalmente novo foi alcançado. O Coronet Diplomat foi o primeiro cupê com capota rígida da Dodge, apresentando um teto de aço sem pilares no estilo do contemporâneo Chrysler Newport. O velocímetro agora era circular e os outros quatro medidores eram retangulares. Em 1952, o Coronet tinha uma grade inferior pintada. No geral, o Dodge Coronet foi um modelo popular da Dodge nos anos em que foi produzido, deixando sua marca na história automotiva como um carro de luxo e bom desempenho. Você conheceu a história do Dodge Coronet em sua primeira geração que vai de 1949 a 1952? Inscreva-se, deixe o like, obrigada e até o próximo vídeo!